E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson da Pedal Carioca, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre esse carinha aqui, o STI que vai ser colocado no projeto Gravel. Então galera, esse STI aqui, opa quase cai, esse STI que está aqui, ele é da marca Sensá, é uma marca chinesa, ele é da marca Sensá e esse modelo aqui, Ignite, Ignite, está vendo? Ignite. Eu usei esse STI aqui por pouco mais de um mês na minha bicicleta de estrada, eu girei com esse STI aqui mais de 120 km, ele não apresentou defeito nenhum, eu usei ele normal, muitas pessoas tem preconceito contra produtos da China e tal, eu não tenho. Eu tenho amor ao meu dinheiro, e aqui no Brasil está tudo muito caro galera, muito caro. Esse STI aqui é 2x9, tá? Esse aqui no caso é o da dianteira, o câmbio dianteiro, e esse aqui é o câmbio traseiro. Eu paguei nos dois R$300,00 com frete grátis, chegou na minha mão em 15 dias. E eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Da onde eu comprei esse STI aqui, caso você queira, o link está aqui embaixo na descrição, é só você clicar que você vai ser direcionado para o vendedor onde eu comprei eles, beleza? Ele vai aí do 7 ao 11, esse não, esse aqui é 9, mas tem essa Ignite aqui, eles fazem do 7 ao 11, só o STI de 10 e 11 velocidade, que a manete aqui é diferente, ela é branca, tem uns ressaltos aqui, mas é do mesmo fabricante. Comprei lá, gostei pra caramba, usei na minha bicicleta de estrada, e surtiu perfeito, suprime as necessidades e tal. Eu queria comprar mesmo, era um da Claris, aquele de 8 velocidades, que é embutido assim como esse, tá vendo? Ele não tem aquele cabinho saindo aqui, é tudo embutido, vem tudo aqui pela parte traseira dele, vai correndo pelo guidom, e assim por diante. Essa borracha aqui você pode trocar, inclusive é vendido lá no site deles, em diversas cores, essa borracha, caso você queira trocar, ela é bem fácil de tirar, é só você levantar aqui, levantar aqui e vir puxando ela pra trás, que ela sai tranquilamente. E eu só achei estranho aqui o esquema de troca de marcha dele, né? Por quê? Eu tô acostumado com o padrão Shimano, né? Padrão Shimano você vem aqui, ó, você empurra uma vez, ele sobe a marcha, né? Aí aqui embaixo tem uma outra alavanquinha, que você dá o golpe aqui, aí a marcha desce, né? Às vezes você tem aquele de 7 velocidades, que é uma orelhinha aqui, né? Que você aperta pra descer. Esse aqui não, esse aqui como é que é? Pra você subir a marcha, eu tô no câmbio traseiro, beleza? Pra você subir a marcha, é um toque longo, né? Ou seja, vai fazer aqui, no STI vai fazer dois cliques. Vou ver se o microfone capta o barulho aqui. Viu? Subiu uma marcha, aí você solta. Quer subir outra marcha? Subiu outra marcha, beleza? Agora pra voltar, pra voltar é um toquinho de nada assim, ó. Voltou uma marcha, voltou outra marcha, entende? É, no caso, é uma passada longa, ó, pra passar a marcha, e uma curta, ele volta. Até você se acostumar com isso aqui, leva um pouquinho de tempo. Eu mesmo demorei um certo tempo, né? Novamente, pra quem vem do padrão Shimano. Acho que isso aqui seria o padrão de troca, né? Do Isran, não sei. Nunca usei Isran. É, sempre usei Shimano. E a única marca diferente que eu tô usando agora, é esse aqui, que é da Sensá. Tirando isso, é... A passagem é tranquila, super de boa e tal. E é por isso, a minha bicicleta de estrada eu desmontei, né? Tá toda desmontada, e tudo que tava nela eu vou usar na Gravel. E o STI vai ser a mesma coisa. Ele é de 9 velocidades, vai ser 9 lá também. E vai funcionar perfeitamente. Gostei demais, vários amigos aqui compraram também esse mesminho. E lá no site do vendedor, você olha lá as perguntas, né? Lá embaixo, o feedback de quem já comprou. Brasileiro em massa comprando, galera. Brasileiro em massa comprando esses modelos aqui, tá? Claro que um ou outro vai dar problema e tal. Isso aí não tem como escapar. Tudo que é feito pelo homem é suscetível a problemas e defeitos, né? Quase me esquecendo. Não fui taxado, beleza. Vieram os dois... Não vem na caixa, pelo menos o meu não vem. Ele, o chinês lá, ele bota assim, ó. Bota enrolado, né? Ele enrola cada um num plástico bolha. Aqui, cada um. E bota eles assim, eu não me lembro mais ou menos como é que era. Eu sei que ele bota de um jeito aqui, que fica... Dá numa caixa pequenininha assim e baixinha. Né? Aí passou liso, não foi taxado. Tranquilo. Novamente, o link tá aqui na descrição, caso você queira comprar. O dianteiro, ele também... Como é que ele funciona? Você vai, ó. Viu? Foi embora. Passou uma marcha. Pra voltar. É um curto, entendeu? Ó. Passou. Voltou. Mas ele funciona em três estágios. Sabe quando você passa a... Tá no pratão, né? Que a gente chama de pratão. No caso, é a coroa maior. E o câmbio fica raspando na corrente ali, quando você tá pedalando. Você dá um toquinho aqui, ó. Deixa eu botar a marcha como se eu tivesse subido. Ó. Beleza. Aí ela tá no coroão. Aí o que você faz? Você dá... Dá um toquinho na... Agora eu passei. Tu dá um toquinho, aí o que ele faz? Ele puxa o câmbio pra dentro. E se você der mais outro toquinho, assim, ele vai jogar o câmbio pra fora. Justamente pra tirar a linha daquele arrasto ali. Fazendo aquele barulhinho chato no câmbio dianteiro. E isso que é o três estágios dele, né? Ele passa a marcha, né? Volta a marcha e tem esse ajuste fino que é no toquinho que você dá aqui na manete. Ele só funciona em um sentido, né? Que é sempre pra dentro. Isso aqui é só um detalhe pra você poder ficar aqui, ó. Ó. Tá segurando pra ficar melhor pra você poder passar, ó. É tranquilo. Beleza? Agora eu ponto os pontos que eu não gostei. Galera, pra você botar isso aqui no guidão da tua bicicleta, é um saco. É um saco. Por quê? Os da Shimano que eu já usei, o parafuso era aqui, ó. Tá vendo? Você levantava essa borrachinha aqui. Inclusive, o meu só era desse jeito. O parafuso era aqui. Você enfiava a chave e a linha girando. Esse, ele é diferente. Ele é aqui, ó. Aqui. E como que você vai fazer? Você tem que tirar essa capinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você tirou a capinha. Vai puxando ela pra trás. Ó. Vai puxando ela pra trás. É ruim pra caraca. Essa capa tá nova. Então, eu tô fazendo na marra aqui. Consegui, galera. Tá vendo, ó. Olha aqui o parafuso onde ele é. Ele é muito ruim. É muito... O acesso a ele é muito chato. É muito complicado. Uma sugestão aí pra vocês. Prende ele. Aponta ele no guidão. Né? Com o STI preso no guidão. Vocês puxam a capinha toda pra trás, né? Deixam ela pendurada no guidão mesmo. Faz o aperto. Depois volta com a capinha. Bota ela no lugar pra prender. É meio tranquilo. Aí tem um engate aqui. Tá vendo? Você prende aqui no chapéuzinho que ele tem aqui. Acabou. Já prendeu. Tá? É bem tranquilo. E o outro ponto negativo que eu tenho que falar são as engrenagens dele. Não vai dar pra ver. Mas aqui dentro ele tem muito poucas peças em aço, em alumínio, metal, né? É tudo plástico, resina. Aqui dentro, tá? Só aquilo que eles não poderiam mesmo colocar em plástico eles colocaram metal. Mas o que dava pra botar plástico aqui dentro eles botaram. Aqui. Beleza? Então é... Isso eu acredito que põe um pouco a durabilidade do produto em questão, né? Mas eu comprei assim mesmo. Pelo preço que estavam cobrando eu arrisquei. Né? E usei, como eu falei eu pedalei esses cento e poucos quilômetros aí me serviu muito bem agora ele vai passar pra grável e vou fazer um teste se der ruim tranquilo aí eu vou ser obrigado a comprar um da Shimano mas enquanto esse aqui não der ruim eu vou usar esse aqui, galera é que tá tudo muito caro um STI da Shimano aí de 8, 9 velocidade tá quase mil reais isso é um absurdo na época eu comprei o meu da Sora de 9 velocidade que tá na minha outra bicicleta de estrada eu paguei 560 reais e achei paguei puto agora o mesmo se você encontrar não é menos de mil reais então para para aquele o pessoal que fala e tal tem preconceito eu uso sim bastante coisa da China e aonde o meu bolso eu vou até onde o meu bolso alcança galera então foi aqui eu comprei eu já tenho um da Shimano lá na outra na outra bicicleta e vou usar esse aqui vai me adiantar bastante tá se der ruim é um risco que eu assumir mas se ele durar pelo menos um ano tá pago tá eu posso dizer que tá que tá bem pago beleza galera então esse aí foi o vídeo pra eu mostrar pra vocês o STI que eu vou usar na Gravel já tentei explicar o máximo que deu aqui da forma mais resumida possível né pra vocês poderem saber mais detalhes mais informações alguma coisa do tipo link na descrição que vocês vão encontrar o site né o vendedor eu comprei isso aqui no Aliexpress é eu acho que já falei demorou aí 15 dias úteis pra chegar na minha mão úteis não 15 dias corridos pra chegar na minha mão tá é só no Brasil ele entrou com 5 dias pra vocês verem como é que é o o nosso serviço aqui no Brasil né de entregas todo mundo já sabe de que que eu tô falando é da China pro Brasil demorou 5 dias agora lá de Curitiba né na depois que a receita é liberou não foi taxado e tal de lá até aqui o Rio de Janeiro demoraram 10 10 dias bota 11 né pra ficar uma margem de erro 11 dias ou seja a China é mais perto do que Curitiba não é possível beleza galera então eu vou ficando por aqui esse foi o videozinho do STI né que eu vou usar lá no projeto Gravel trouxe aqui pra vocês pra mostrar ó ah e outra coisa já me esquecendo tá vendo que ele ó deixa eu botar certinho aqui ele ele dá uma saída assim pra fora eu acho que isso aqui quando eu colocar no guidom da Gravel que também tem essa saída pra fora vai dar uma uma pegada bem melhor né ele vai ficar meio que de lado assim até pra fazer a troca das marchas vai ser melhor então galera é isso eu vou ficando por aqui se você gostou dá um like comenta pergunta compartilha deixa a sua opinião aí porque é muito importante pro desenvolvimento do canal beleza é toda e qualquer interação que você fizer aqui no vídeo me ajuda bastante no crescimento aqui dentro da plataforma beleza então continua por aí que mais vídeos da Gravel assim como outros né que eu for fazendo ao longo do tempo vai sair aqui no canal beleza galera valeu fui cut cara vai que mais que mais não que mais o que mais vai porque a